Música Nós somos do Clube Atlético Mineiro Jogamos com muita raça e amor Clube Atlético Mineiro, campeão do futebol, tricampeão do mundo Jogamos com muita raça e amor E essa torcida maravilhosa que está aí, está vendo esse montão de gente Sofrendo e torcendo conosco, muito obrigado a esse pessoal todo também É um verdadeiro carnaval aqui no Maracanã Clube Atlético Mineiro, campeão do futebol, tricampeão do mundo Somos orgulho do esporte nacional Lutar, lutar, lutar Com toda a nossa raça